Olá, confira os destaques do NC2 desta quinta-feira, dia 27 de dezembro de 2018. Mãe de crianças acorrentadas presta depoimento na delegacia. Mas alega que as crianças costumam subtrair pertences da vizinhança e que seria uma forma de inibí-los a sair de casa. Homem é preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Tamarineiro. O medo de ganhar o dinheiro não tem ganho de viver a vida. O que lhe levou a vender drogas? A precisão. Justiça Eleitoral encerra hoje o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições de 2018. Quem não justifica o voto fica impedido, por exemplo, de obter passaporte. Servidores públicos podem ser impedidos de receber sua remuneração. Iniciada a temporada de Reisada em Caxias. Rapaz, é como eu falei antes, foi uma travessa, uma premessa. E essa premessa hoje a gente está realizando esse festeiro todos os anos e graças a Deus. O que a gente faz é que o povo goste, que só leva alegria e só faz com prazer. A gente gosta de estar fazendo isso aqui. O Notícias de Caxias, segunda edição, começa logo após a novela Carrossel, aqui na TV Sinal Verde Difusora. A gente se encontra. Até lá! E aí